Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, feito em parceria com o site Carpoint News e Toyota Rodobens para mostrar para vocês hoje a nova Toyota Hilux Conquest 2023. É a novidade na gama que traz um visual mais off-road e chega por cerca de R$ 341 mil para rivalizar com o Chevrolet S10, Z71, Ranger FX4 e Frontier Pro 4X. E aí pessoal, o visual ficou mais agressivo, mais parrudo, vou mostrar para vocês todos os detalhes. Começando pela frente, mostrando o conjunto óptico que traz iluminação full LED, acabamento interno escurecido, detalhe escrito Hilux na lateral, luz de seta neste LED, vem com projetor, tem aí uma identidade bem nervosa, o mesmo farol presente lá na Hilux SRX e vem também com farol de neblina acoplado nesta moldura que eu já vou mostrar para vocês, ela se interliga com essa proteção na caixa de roda, sensor de estacionamento, a grade é exclusiva, assim como o para-choque, trazendo aí um desenho mais parrudo, o acabamento todo escurecido. No logo da marca temos os radares, como o do ACC, por exemplo, aqui a câmera frontal do conjunto 360, entradas de ar bem grandes com esse cromado. E aqui na parte inferior, esse acabamento em cinza, que está presente também em várias outras partes do carro. Vindo para a lateral, agora sim mostrando ó, essa moldura do farol de neblina, ela se interliga perfeitamente com essa proteção na caixa de roda. Falando em roda, toda em black e o tamanho dela, deixa eu procurar aqui para vocês, pneu 265-60 Aro 18. Aquele cinza novamente, que eu tinha falado, o nome Hilux, retrovisor também em preto, aqui embaixo a câmera do conjunto 360 e uma iluminação de cortesia, mais tom preto na maçaneta, com detalhe do botão do quelé e chave presencial. Coluna B também nessa mesma cor, já vem com esse estribo, melhor dizendo, e aqui sim temos o parabarro, tanto na roda traseira como na roda da frente. O Santo Antônio também é exclusivo, escrito o nome da versão. Temos aqui o bocal do diesel, que a gente faz a abertura lá por dentro. E novamente, aquela mesma moldura na roda traseira. Falando em roda, aqui não temos o freio a disco. Detalhes aí da suspensão para vocês, é um carro bem alto, tração 4x4. E aqui atrás, lanternas com assinatura em LED. E a novidade dessa versão fica por conta deste acabamento, escrito Hilux, juntamente com o brake light. Nome Toyota, o para-choque com mais detalhes na cor cinza, sensor de estacionamento. E aqui esse material antiderrapante para a gente subir e ver o que tem aqui em cima na caçamba. Falando em caçamba, olha aí pessoal, esta versão também traz como exclusividade esse separador de carga. Esta unidade específica está sem a capota marítima, mas você pode colocar. Aqui a gente faz a abertura, temos também a câmera traseira. Essa tampa é muito, mas muito pesada, galera. Olha isso. Não tem aqui aquela haste pantográfica com o cabo de aço para facilitar a abertura e o fechamento. Realmente é bem pesada quando a gente compara com as picapes da categoria. E agora mostrando aí para vocês detalhes da caçamba. Vou deixar a litragem certinha, capacidade de carga também. Vem com ganchinhos na lateral e esse acabamento antiderrapante, essa proteção. Escrito Toyota aqui, lá embaixo também o logo da marca. E cara, vocês não tem noção do quanto isso é pesado. Caramba, Toyota podia rever isso. Mostrando aí para vocês um pouquinho mais de longe de perfil. E vamos conferir detalhes internos desta versão que traz algumas novidades. A começar pela forração da porta, aqui em cima no material mais rígido. Maçaneta em cromado com essa faixa imitando o aço escovado. Achei bonito. E temos iluminação ambiente, uma coisa exclusiva dessa versão. Daqui a pouco eu vou acender para vocês. Couro, onde encostamos o braço. Costuras brancas, mais black piano. Os comandos dos vidros todos elétricos com o rebatimento do retrovisor e ajuste também. Saída de som aqui embaixo. Lembrando que é um som assinado pela JBL com seis alto-falantes. Porta-objetos e porta-garrafas aqui no material rígido também com essa iluminação. Soleira escritor Toyota, pedaleiras normais. Aqui a gente tem o barulho de sensores de acionamento, limpeza do catalisador, visão da câmera 360, abertura do combustível e aqui do capô. Os bancos forrados em couro, confortáveis. Traz um desenho um pouco sóbrio. Ele é perfurado porque tem ventilação, costuras brancas também. Esse carro já vem com sete airbags de série. Aqui embaixo os ajustes elétricos de altura, profundidade, tudo presente aqui. Isso facilita demais, juntamente com essa proteção. E vamos entrar. É um carro bem alto, então traz esse puxador para auxiliar na hora da subida. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho porque está chovendo no rio. Pessoal, essa parte interna praticamente não vem com muitas diferenças. Quando a gente compara as demais versões, o volante forrado em couro, com detalhes em black. Tem aqui costura clara, os comandos do painel e também da multimídia. E aqui outras configurações do painel, juntamente com assistente de faixa. A haste do ACC, esse carro vem bastante seguro. A haste de seta com acendimento automático e aqui limpador do para-brisa. Você consegue fazer o ajuste da coluna de forma manual, tanto altura como profundidade. Beleza? Acho que pelo valor do carro poderia ser um ajuste elétrico, né? Bom, deixa eu ligar ela aqui para a gente ver o painel que traz uma coloração diferente. Temos aqui uma iluminação em azul nos ponteiros e no centro essa telinha de 4.2 polegadas. Desse lado o RPM com a temperatura, do outro lado a velocidade com o combustível. Aqui no centro a gente consegue alternar várias informações. Inicialmente mostrando dados de quilometragem, quando você coloca para baixo autonomia, indicador eco, mais informações de economia. E aqui você consegue ver a velocidade em digital. Informações da multimídia, parte de assistência como ACC e assistência de faixa. Aqui status do carro, vai aparecer mensagens de erro e as configurações de segurança, alerta de colisão, ajustes do painel que você pode alterar também, idioma, unidades, tela suspensa, inclusive a cor e mais dados de economia. Com a posição do câmbio aqui em cima e embaixo o odômetro. Se você apertar aqui, ele troca algumas informações do percurso A e do percurso B, juntamente com o brilho. Na parte de cima, aquela identidade que a gente já conhece, com essas saídas de ar aqui da Hilux. E esse reloginho clássico, juntamente com o botão de alerta. A central multimídia eu acho bem simplesinha. Na verdade, todos os carros da Toyota eu acho que mereciam uma central melhor. Aqui é uma tela de 8 polegadas, porém o ponto positivo é a assinatura JBL, que é um som com uma boa qualidade. Porém, Apple CarPlay e Android Auto só com fio. A tela inicial dividida em três partes, com dados de autonomia, distância percorrida. Tem aqui para você conectar o seu telefone, informações do áudio, para você ouvir a MFM, Bluetooth e tem também o Miracast, além da entrada USB. Traz esses comandos físicos que eu gosto. Parte de menu, abrindo informações de áudio, telefone, informação e configuração. Tem algumas coisas aqui legais, você pode trocar o idioma, pode trocar também o tema da multimídia. Deixa eu botar aqui esse vermelho, aí já dá uma cara mais esportiva para o modelo. Configurações de Bluetooth, parte de áudio, telefone, voz, veículo e temos aqui Wi-Fi também. Olha só, pessoal, mais uma coisa interessante. Tem aqui os comandos do áudio, algumas informações. Aqui você passa as faixas e os atalhos para os aplicativos e também o telefone, beleza? Aqui a rodana do volume para você passar as faixas. Na parte inferior, os comandos físicos do ar-condicionado com duas zonas de climatização. Aqui você regula a zona 1 e também a zona 2 e traz a função sync. Vocês já viram, né? Conforme eu mudei aqui, mudou a do outro lado também, ponto positivo. Os comandos de tração, 4x4, 4x2, 4x4 reduzida. E aqui embaixo, uma tomadinha 12V com controle de estabilidade e tração, bloqueio diferencial, assistente de descida. E aqui o resfriamento dos dois bancos da parte frontal, juntamente com uma entrada USB. Botão de ignição, vocês já viram. Dois porta-copos e aqui um espaço para você colocar um telefone, por exemplo. Mas não vem com carregador por indução. Ele vem com o modo Eco, jacuza aqui no painel. E o modo Power, como se fosse um esportivo. O câmbio automático de 6 velocidades com essa manopla característica da linha Toyota. Mostrando aqui para vocês a imagem da câmera traseira. Você pode alternar aqui também essa vista. E tem essa visualização da parte superior, né? Dando aí uma facilitada na hora que você vai estacionar esse carro. A qualidade, galera, não é a das melhores, tá? Tem carro aí com qualidade muito superior, custando bem menos do que a Hilux. E tem o modo sequencial que você troca as marchas colocando para cima ou para baixo. Mais Black Piano, alavanca de freio de mão normal com esse compartimento para você colocar a chave, por exemplo. Que traz aí esse detalhe interessante com o desenho do carro. Abertura e fechamento das portas e acionamento da buzina. O apoio de braço forrado em couro, trazendo bom espaço lá no fundo, que é um material macio. Porta-luvas tamanho razoável, sem iluminação. E aqui em cima mais um compartimento também sem iluminação. Mas aqui tem uma saída de ar, gostei. Retrovisor eletrocrômico, porta-óculos forradinho, para você desligar o alarme volumétrico. E aqui a luz da cabine também amarelinha. O teto escurecido. Temos aqui o parasol sem espelho e sem iluminação. Desse lado, somente com espelho. Aqui em cima, dois alto-falantes, assinado pela JBL. Um em cada lado. E tudo no material rígido, galera. Não tem aí nada soft, nem aqui na frente. Somente essa parte em Black, com essa faixa imitando um aço escovado. Aqui do outro lado também, o puxador. PQP até para o motorista, mas é nesse estilo fixo. Mostrando aí para vocês que vem para todo mundo. E basicamente, aqui na frente é isso. Vamos dar uma conferida agora na parte de trás. Para mostrar para vocês acabamento. E também espaço interno. A porta traseira é praticamente a mesma coisa lá da frente. Material rígido aqui. Com a maçaneta encromado. E essa faixa que tem também lá na parte frontal. Coro onde coçamos o braço. Mais Black Piano. Acionamento dos vidros. Todos um toque. Saída de som. Porta-objetos e porta-garrafas. Solheira presente. Novamente aquele puxador. E os bancos na mesma pegada. Tudo forrado em couro. Perforado também. Só que aqui não tem ventilação. Só lá na frente. E é isso pessoal. Mostrando aí que também vem com Isofix. E o cinto de três pontos para todos os ocupantes. Vamos entrar. Para ver o espaço interno. Fico aqui bastante confortável. É um ponto positivo na Hilux. O banco não está totalmente ajustado para mim. Está um pouquinho para trás. Eu tenho 1,72m. Porta-revistas 1. Porta-revistas 2. E tem aqui também esse ganchinho para os dois bancos. Saída de ar traseira. Ponto positivo. Mas não vem com entrada USB. Nem tomadinha 12 volts. O túnel é relativamente baixo. Não atrapalha tanto uma terceira pessoa. Que vem sentar aqui no centro. Falando em centro. Apoio de braço com dois porta-copos. Aqui em cima. Essa iluminação. PQP. Que vocês já tinham visto. Conseguimos fazer o ajuste da altura do cinto. E falando em altura. Essa é a minha situação aqui na Hilux Conquest. Que não traz muitas diferenças. Quando a gente compara principalmente com a Hilux SRX. E olha só o detalhe galera. Aquela iluminação ambiente também presente aqui atrás. Então é na cor azul. Ali na frente não está dando para vocês verem né. Mas ó. Bem bonita. Isso aqui à noite. Fica show de bola. Então voltando aqui na parte da altura. Sobra aí praticamente quatro dedos. Fico relativamente tranquilo. É uma picape. Então essa posição traseira é bem elevada. Certo? Vamos ver agora a motorização. A nova Hilux Conquest não traz novidades. Quando o quesito é a motorização. Temos o conjunto 2.8 e 16 válvulas turbo diesel. Que é de 204 cavalos e 50.9 kg de torque. Atrelado ao câmbio automático de seis marchas. Ele tem um 0 a 100 em 12 segundos. É o mesmo motor da versão SRX. No quesito acabamento. Vem com essa capa. Escrito Toyota. Manta acústica. E ficou faltando a haste. Que não é pantográfica. Deixa eu ver se tem informações de consumo. Para mostrar para vocês. Quanto essa criança. Bebe. Vamos ver. Na cidade. No diesel 10.1. Na estrada. 11.3 km por litro. Já acionei ali a alavanca. Para a gente poder ver. A tampa do combustível. Na verdade. O compartimento do combustível. Apesar desse carro ser movido a diesel. Ele não tem aqui. O Arla 32. Então uma curiosidade aí. Deixando registrado. Beleza pessoal. Mais informações. Vou deixar certinho. Na descrição. E é exatamente assim. Que fica toda a iluminação. Desta nova versão. Da gama Hilux. Conjunto óptico full LED. Trazendo aí. Uma identidade bem bonita. Com o projetor. Onde fica farol alto e baixo. Esta barra aqui. Funcionando como luz diurna. E a luz de seta. Na lateral. Na parte inferior. Farol auxiliar de neblina. Também. Na cor branca. Repetidor de seta. No retrovisor. E a parte traseira. Traz esta disposição de acendimento. Aqui praticamente. Não tivemos mudanças. Com essa assinatura. Em forma de C. Luz de seta. E aqui a luz de ré. Lanterna de neblina. Também presente. Bem pequenininha. Ali na parte inferior. E a luz da placa. Na cor amarela. Vai entender né pessoal. O conjunto todo em LED. E a placa na cor amarela. Aproveitando que eu já estou aqui embaixo. Mostrando o step. Que é do tipo aparentemente normal. O mesmo pneu. Que está presente na parte externa. E a saída de escape. Também normalzinha. E aí meus amigos. Gostaram desta versão? Recapitulando aqui. Os itens de segurança. Alerta de mudança de faixa. Frenagem automática. Tem assistente de descida e subida. Assistente de pré-colisão. Com detector de pedestre e ciclista. E também o ACC. Mais uma coisinha para mostrar para vocês. Para a gente encerrar o vídeo aqui. De uma forma completa. Esse banco você consegue fazer. Esse rebatimento aqui ó. Aí você ganha mais. Um espacinho aqui né. Colocando algum objeto maior. E aqui nesta parte. Ferramentas que você pode colocar. Lembrando que o banco destilado. Também é possível você fazer esse esquema. Certo? Ele fica praticamente 90 graus. Você amarra essa fitinha. Aqui é que eu estou só com uma mão. Aí fica meio difícil de mostrar para vocês. Beleza? E é isso pessoal. Mostrado então. Todos os detalhes. Desta nova versão da Hilux. E como está chovendo. Vou mostrar aqui para vocês ó. O funcionamento do limpador dos parabrisas. Certo? Palheta se eu não me engano. Sweet Blade. Show? Então é isso pessoal. Mostrado aí. Hilux Conquest 2023. Esse carro está aqui na Toyota Rodobens. Rio de Janeiro. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal do nosso amigo Carpoint News também. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.